O que é isso? Me diga que vende saquinhos cheios de ar Claro que não Já sei, é um saquinho do Dr. Chapatin Também não Então? Bombinhas, são bombinhas, ponto Bombinhas? Dessas que a gente atira no chão e estouram? Dessas, só que fiquei sabendo que a venda está proibida Melhor assim eu posso estourar, eu? Não, deixa aí que eu tenho que devolver Larga isso e para de reinar Sim, paizinho, lindo, meu amor Sim, sim, sim Obrigado 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 Obrigado